Bom dia pessoal, estamos saindo agora aqui de Atibaia, é o meu primeiro ponto, passamos o final de semana aqui, esquecer um pouquinho para agora voltar para casa né Só que as férias ainda não acabaram não, vou voltar ainda só dia 8, já tem 8 dias aí para a gente brincar um pouquinho, aproveitar as férias, uma vez no ano né, então tem que aproveitar, já curtimos bastante lá na Bahia, no Nordeste, agora vamos curtir um pouquinho aqui, fiquei dois dias aqui em Atibaia, na casa do meu só, aqui é muito bom, para quem não conhece recomendo vir para cá, tem bastante opção aqui para turismo, para quem não conhece aí a Pedra Grande aí, é o ponte aqui né, da cidade também, os barzinhos que tem no centro, e é isso aí galera, agora vamos pegar 381 que é pertinho daqui né, de onde eu saí agora, é da casa da minha sogra, aqui no bairro de Nova Atibaia agora vamos voltar para casa, ficar mais um dia em casa, depois vamos descer para a praia, ficar mais ou menos uma semaninha lá para depois voltar para a rotina né, de trabalho e aí A CIDADE NO BRASIL Bom, essa rua aqui é quando eu estou descendo que ela já dá na 381 É de fácil acesso aqui para pegar a BN Tem várias opções aqui Minha namorada me deixou E agora como vem que eu faço pra agradecer Ela não sabe o que que me causou Agora estou vivendo a minha vida pra valer O brinde é quem está vivendo O brinde é quem está vivendo Segunda-feira Bastante som Já está a uns 25 graus aqui O brinde é quem está solteiro Ele se trata de me deixar O brinde é quem está solteiro Ele se trata de me deixar É isso aí galera, graças a Deus a nossa viagem foi boa Tivemos alguns contratempos aí, como eu disse pra vocês anteriormente Mas nada que atrapalhou Hoje meu cunhado vai levar o carro pra arrumar, né, que a gente chegou na sexta-feira à noite Então é sábado e domingo, né, ele quis descansar também e hoje ele já tá correndo atrás disso daí Porque ele vai descer com a gente pra praia, né, mas ele só vai sexta-feira e eu vou amanhã mesmo Vou ter que deixar o carro, vamos pegar a estrada de novo, né Bom galera, a gente saiu de Janaúba umas 8h25 que eu tava vendo lá no vídeo, né, antes de postar Vocês estão vendo aí também Chegamos aqui às 9h da noite, 9h12, mais ou menos, 9h10 da noite, né Praticamente 12h os rodados, né E rodamos bem, né, uns 1150km Em 12h tá ótimo Mas também, né, o que falar das BRs que a gente pegou, né Que é a... De Janaúba até a 251 Ela dá pra andar, tem buracos, mas dá pra andar bem A 120, 130 dá pra andar Mas dali, a 251 até o anel viário ali de Montes Claros Ali é complicado, né, como vocês conhecem aí, muita ondulação Ainda bem que eu só peguei 18km Né, e... Mas depois que eu passei de Montes Claros ali Né, na 135, a 040, 381, é tapete, né, vocês sabem muito melhor do que eu aí Que é um tapete, dá pra andar bem Então não tem que falar dessas BRs, né Então dá pra andar Por isso que eu acho que adiantou bastante, entendeu E eu parei várias vezes Porque... Criança, né, vocês sabem, né Parar, pra ir no banheiro Esticar um pouquinho as pernas E aí a gente rodou bem Mesmo com o problema no carro do meu cunhado Mas a gente rodou bem Fizemos em 1150km Em 12 horas, tá ótimo É isso aí, galera Vou finalizando aqui o vídeo, tá Lá... No pedaço de Mariporã Eu filmo mais Um abraço, galera Agradecendo a todos os inscritos aí Não inscritos, viu Agradeço a vocês aí, ó Né Se quiser dar um like aí pra gente aí Pra ajudar A divulgar o vídeo aí Agradeço Um abraço a todos aí, viu Fiquem com Deus e tamo junto Um abraço